Nós, em 2020, assustamos, inclusive porque nós estávamos imaginando, de modo até arrogante, nosso como espécie, que a única ameaça a nós, como humanidade, viria do espaço. Um meteoro, um asteroide, e quem diria que ela veio do nosso convívio? De repente, nos demos conta de duas coisas. As duas são importantes saberem. A primeira é muito intersabida, como soubermos, e pela razão que soubermos, que é que nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós aprendemos isso do modo pior. Porque a pior maneira de aprender é pela dor. Mas pior do que pela dor aprender é nada com a dor aprender. A segunda coisa, e essa aprendemos, é que nós também não somos tão fracos assim. Isto é, quando a gente junta capacidades, desejos, competências e inteligências, nós somos capazes de ultrapassar o horror, a tempestade poderosa.